E aí, Thiago, vê se não esquece de estudar para a prova de amanhã, viu? Claro que não, eu quero me dar bem para estudar a prova. Então tá, tchau. Até amanhã. Tchau. Estudando para a prova? Vou dar um jeitinho. Nota boa. Ah, esse pirata de novo aprontando, mas que sem vergonha. Agora querendo distrair o Thiago para não estudar para a prova. Deixa isso comigo. Eu vou dar um jeitinho. Vou chamar meu amigo ao Gigão. Alô, Thiagão! Fala, Jucão, tudo beleza? Beleza, garoto. Como é que você tá? Ah, eu tô bem aqui. É que eu tava tentando estudar para uma prova aqui que eu tenho amanhã. Oh, que bom, Thiago. Mas e aí, tá conseguindo estudar? Não, tinha um cara que tava me ligando, só que quando eu atendi ele desligava. Era você, Juca? Não, era eu não, Thiago. Ó, vamos fazer o seguinte. Você desliga esse celular, vai estudar bem para essa prova, que daí mais tarde eu passo aí para ver se essa matéria tá na ponta da língua, combinado? Beleza, então, Juca. Falou, garoto. Um abraço. Até mais tarde, então. Valeu, obrigado. Tchau. Nos planos, estava dando certo. Ai, Juca! Eles não iam estudar, eu não iam tirar a porta boa na prova. O que eu faço? Futebol. Quero ver ele resistir ao futebol. Nossa, tem alguém batendo uma bolinha lá fora. Que vontade de bater uma bolinha. Ah, quer saber? Eu vou lá. Ficar aqui estudando. Amigão, amigão. Quer bater uma bolinha? Quero sim, toca pra mim, vai. Não dá pra prova nada. Futebol, futebol, futebol. Futebol, futebol. Futebol, futebol. Também quero jogar essa pelota aí. Ei, chega aí, Juca. Vamos, vamos, amigão. Chega, Juca. Faz um gol. Bolaço. Vai, vai, sai, sai, sai. E aí, Tiagão, estudou pra prova? Nossa, prova? Nossa, eu me distraí agora. O que eu vou fazer? Calma, calma, calma. Vamos fazer o seguinte? Primeira coisa é pensar. Você tem que ter as suas prioridades. Agora não era a hora de você jogar bola. Agora era a hora pra você fazer o quê? Pra, na realidade, que era pra você estudar. Mas, vamos fazer o seguinte? Dá tempo aí da gente correr atrás do prejuízo, tá bom? Eu vou ajudar você a estudar. Sério, Juca? Nossa, você... Nossa, obrigada, Juca. Sério demais. Tá bom. Vamos lá. Qual a dificuldade na matéria que você tem ou qual matéria que você tem dificuldade? Vamos lá. Ah, amanhã vai ser a hora de português. Vai cair...